Para muitos argentinos, os cartoneiros, catadores de papel, simbolizam a atual crise econômica. Os sem teto coletam caixas de papelão nas ruas de Buenos Aires para revender a 2 dólares o quilo. O dinheiro é pouco, mas pode valer mais no famoso bairro da Boca. Heloisa Cartoneira, pequena editora fundada em 2002, compra papelão por três vezes o preço de mercado e transforma lixo em capa de livro. Nosso negócio dá trabalho a muita gente. Temos até criança coletando papelão. É uma alternativa, um jeito de contornar os problemas econômicos da sociedade atual. Miriam está entre as pessoas que tiram lucro da venda. Ex-catadora de papel, ela trabalha na editora há quatro anos. Estou muito feliz. Costumava catar papelão e não pensar no valor do lixo. Hoje vejo tudo diferente. Sei que o papel pode virar base para algo novo. Não tinha pensado assim. A empresa produz 300 livros por dia, todos vendidos a mais ou menos um dólar. O catálogo inclui mais de 100 escritores, como Alejandro Lopes, que abriu mão dos direitos autorais. É nosso jeito de gerar empregos, uma maneira de mostrar solidariedade. Dizemos, pegue e faça tudo o que puder com isso. Papelão reciclado e arte para lutar contra a crise. Até agora, uma fórmula vencedora em Buenos Aires, que pode ser uma boa opção para toda a América Latina.